MÚSICA É claro que eu vou Preparado pra jogar na faixa Logo tô todo empolgado Isso aí valeu o gol Isso aí valeu o gol Balança, balança, curral Pode mandar, pois Organiza minha dose de deck Eu jogo na faixa e no caminhão A morena é depois A morena é depois Dentro da pista Bruto demais Fora com a sua querida Eu sou o meuzinho, papai Dentro da pista Bruto demais Farra no caminhão Com a sua querida É bom demais Dentro da pista Bruto demais Fora com a sua querida Eu sou o meuzinho, papai Dentro da pista Bruto demais Farra no caminhão Com a sua querida Essa é boa demais Injeção, trabalhando na representação Pegado do boiote O meuzinho da sua querida Chama a força do braço O meuzinho do boi Desseque, livre de caia Valeu Valeu Vem chegando o final de semana Prepara os cavalos Se tem vaqueijada É claro que eu vou É claro que eu vou Preparado pra jogar na faixa Logo tô todo empolgado Esse aí valeu Esse aí valeu Esse aí valeu Balança curral Pode mandar, pois Organiza minha dose de deck Eu jogo na faixa e no caminhão A morena é depois A morena é depois Dentro da pista Bruto demais Fora com a sua querida Eu sou o meuzinho, papai Dentro da pista Bruto demais Barra no caminhão Com a sua querida E se tiver o meuzinho da zoquejada Aí é tchau, papai Eu sou o meuzinho da zoquejada E se tiver o meuzinho da zoquejada Eu sou o meuzinho da zoquejada É claro que eu vou É claro que eu vou Preparado pra jogar na faixa Logo tô todo empolgado Esse aí valeu E aí E aí E aí